Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E vamos, nesse vídeo aqui, colocar a mão no fespeiro para falar sobre este projeto de lei que está tramitando na Câmara dos Deputados e que trata a respeito do aborto. Como sempre, meus amigos, a intenção deste canal aqui, o que a gente procura realizar? É tratar desses temas à luz do direito, mas promover, sobretudo, uma visão reflexiva, uma visão crítica, tanto do ponto de vista jurídico, quanto também no aspecto filosófico, ético, moral, e sempre com argumentos, para que você tenha argumentos para você poder refletir de maneira estruturada. a respeito dos assuntos e, também, com isso, ter a capacidade de debater os temas, temas tão sensíveis, tão difíceis, tão polêmicos, mas fazer isso com razão, com argumentos. Então, a ideia é a gente trazer uma visão crítica, mas, sobretudo, com argumentos que vão demonstrar, inclusive, que esse tema não é assim tão simples. Então, quando a gente fala de um tema como esse, que é o aborto, é isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro, esse é um tema que, para a filosofia, para a ética, a moral, o direito, é um grande desafio, é um grande mistério que divide opiniões de toda maneira. Você vai encontrar posições muito divergentes, muito antagônicas, incluindo homens e mulheres em todos os espectros desse tema. Mas, vamos lá, vamos começar devagar, tá certo? Primeiro ponto, o que é que hoje, no Brasil, qual é o estado, a fotografia desse assunto no Brasil de hoje, segundo as nossas leis. No Brasil, o aborto, ele é considerado uma prática que é um crime, de maneira geral, tá certo? Isso está lá no Código Penal, desde 1940, e o direito brasileiro, desde então, traz uma visão segundo a qual esta prática, ela atenta contra a vida. Então, é um crime contra a vida. E olha que interessante, porque dizer isso já é, por si só, dizer que o direito tem marcado uma visão do mundo a respeito desse assunto, que é a visão segundo a qual aquele ser que se forma, ele merece alguma proteção do direito. Ele trata-se, portanto, de uma vida, ou pelo menos da concepção de uma vida, que merece uma proteção. Portanto, tem aí, não só uma visão jurídica, mas, como eu falei, tem uma visão filosófica a respeito do mundo, de compreensão, de uma certa compreensão da vida humana, afirmando que ela merece uma proteção, desde a concepção, certo? Então, no Brasil, a gente tem o direito, marcando esta posição filosófica. Agora, mesmo no Brasil, atualmente, embora o aborto seja considerado um crime, existem exceções, existem situações que, se o aborto é praticado, nessas circunstâncias, então não é considerado um crime. E são três situações. A primeira delas, duas delas vêm do Código Penal. A primeira é quando o aborto é praticado para salvar a vida da mãe. A segunda, quando a gravidez é resultado de um estupro, então o aborto poderia ser praticado, a mulher teria o direito de praticar o aborto nessas duas situações, certo? E a terceira vem da jurisprudência do STF, ADPF nº 54, se não me engano, que trata dos fetos anencefalos, então são aqueles que não têm uma formação do sistema cerebral e, portanto, não têm viabilidade de vida. E, nesses casos também, o aborto poderia ser praticado sem que isso configurasse um crime, tá certo? Então, olha, olha que coisa, vamos começar a pensar aqui sobre essas bases em primeiro lugar. O direito brasileiro, me parece que quer marcar uma posição de proteção à vida, mas fazer isso de uma maneira equilibrada, entendendo que existem certas situações que poderiam justificar uma exceção a essa regra. Olha, me parece que o direito brasileiro caminha com certo equilíbrio, talvez de uma forma, podemos dizer, até acertada. Por que isso? Porque existem posições muito diferentes, você vai encontrar na sociedade, por exemplo, entre homens e mulheres, aqueles que defendem uma posição radical a favor do aborto, entendendo que o aborto poderia ser praticado sem nenhuma restrição, de maneira irrestrita até, independentemente de quanto tempo exista de gestação, se é três meses, cinco, sete, oito, nove, não importa. e mesmo sem que houvesse nenhuma situação excepcional. Ou seja, aqueles que defendem essa ideia, que é bastante extremada, entendem, podemos dizer assim, que aquele ser que se forma não tem direito a absolutamente nada e que talvez nem deva ser considerado uma vida. Parecem entender que o feto, o feto, enquanto não sair do ventre materno, é apenas um apêndice do corpo da mulher. Portanto, dá direito a ela realizar o aborto sem nenhuma restrição. Certo? Então, aí nós temos uma posição, uma posição bastante marcada a respeito desse tema. Do outro lado, contudo, nós vamos ter uma outra posição radicalmente contrária, de forma absolutamente contrária, né? Que são aqueles que vão defender que o aborto não é justificado em nenhuma situação. Então, para essas pessoas, nem mesmo quando a vida da mulher corre um risco ou quando ela é vítima de uma violência que gera uma gravidez, um estupro, em nenhuma dessas situações, certo? Estaria justificado a prática do aborto. Portanto, estas pessoas parecem entender que existe um direito absoluto desta vida que vai se formando e que ela teria um direito tão autônomo que nem mesmo uma situação tão excepcional como essa poderia gerar a possibilidade de um aborto legal, certo? Ora, o direito brasileiro parece encontrar um meio termo aí, ele fica no meio, de maneira que reconhece que existe uma proteção que aquela vida que se forma merece, mas que existem situações que poderiam representar uma exceção a esta diretriz geral, né? E aí me parece, como eu falei, que o direito até caminha bem nesse aspecto, né? Porque vamos pensar, numa situação em que a vida da mulher corre risco, você tem pelo menos duas vidas sendo ponderadas, né? e aí, dentro talvez de uma hierarquia, vamos colocar assim, de um sujeito que já se encontra no mundo da vida da mulher, portanto, e de um ser que ainda está em formação, que não tem uma historicidade no mundo, alguma coisa assim, o direito, então, entende que um médico poderia realizar essa prática para salvar a vida da mulher. Então, veja que tem uma visão, tem um aspecto moral aí, né? Que é um aspecto de ponderar valores com relação à vida. Então, qual vida mereceria maior proteção nesse caso, né? No segundo aspecto, quando a mulher é vítima de uma violência, parece também que o direito entende que ali está uma situação excepcional, porque é como se o corpo da mulher fosse instrumentalizado de maneira brutal, violenta, e de fato é isso, né? A violência sexual é exatamente isso, uma das coisas mais horrendas que existe, uma das coisas mais assim, degradantes e violentas que alguém pode ser submetido, né? E entende, então, que o corpo da mulher não deveria ser contra a vontade dela, instrumentalizado mais ainda, e que seria talvez desumano sobre maneira torturante obrigar que uma mulher continuasse a levar uma gravidez adiante numa situação como essa, né? Então, justificaria novamente que um médico, sempre um médico, né? No Brasil, o aborto legal, aquele que está previsto, é sempre praticado por um médico, mas justificaria que a mulher pudesse ponderar a respeito disso. Agora, olha como esse tema é tão delicado, tão sensível, que você vai encontrar, com certeza, homens e mulheres numa mesma sociedade que defendem posições diferentes a respeito desse assunto e haverá mulheres que mesmo sob o risco da própria vida, que mesmo tendo sofrido uma violência sexual e o resultado, o fruto disso seja uma criança, um ser que vem ao mundo, mesmo nessas situações existem mulheres que prefeririam, que entendem que é tão sagrado isso que se forma, esse novo ser que merece uma proteção, que essas mulheres estariam dispostas a levar uma gravidez adiante mesmo com risco da própria vida ou mesmo tendo sofrido uma violência tão grande como essa. Então veja que esse não é um tema simples e eu pessoalmente disse ainda agora que acho que o direito caminha bem reconhecendo essas situações de exceção, mas também acho que mesmo nessas situações tudo isso deve ser decidido pela mulher de forma ponderada, de forma assistida, com todo o amparo que as instituições da sociedade possam fornecer e que ela deve decidir a respeito desse assunto usando todo o seu próprio entendimento, as suas convicções, a maneira como ela se sente a respeito de tudo aquilo. Então é um tema tão difícil que realmente exige uma postura solene de todos nós quando a gente trata desse assunto. é assim que eu vejo. Então você percebe também que eu não me filio, minha posição no mundo não é aquela que defende a ideia de que o aborto pode ser simplesmente realizado conforme as conveniências pessoais, a vontade pessoal, como se aquela vida que se forma não fosse nada. Como se fosse, como eu disse, apenas um apêndice de um corpo, alguma coisa assim. eu realmente não entendo dessa forma. Acho que do ponto de vista ético, filosófico, moral, existe algo em relação à vida humana que merece uma proteção muito forte, mas entendo também que existem exceções em que isso pode ser considerado e acho que o direito encontrou um ponto de equilíbrio nesse aspecto. eu queria chamar a atenção para uma coisa, veja que eu estou mencionando a questão ética, moral, filosófica, e em nenhum momento estou falando sobre religião, sobre religiosidade. Não porque eu não acho que é legítimo tratar esse tema também com as convicções religiosas. estar num estado laico não significa dizer que a gente não possa debater os temas segundo uma visão filosófica religiosa, inclusive, uma visão filosófica teísta do mundo. O que não pode acontecer num estado laico é que exista uma imposição que se queira impor às outras pessoas certas práticas apenas com base em crenças, religiosas. Isso não pode acontecer. Assim como também não pode acontecer que o estado procure interferir nas convicções pessoais e religiosas das pessoas. Então, isso também não pode acontecer. Agora, eu estou colocando de fora a questão religiosa de propósito apenas porque muitas vezes eu vejo que esse debate, quando esse debate vem à tona, se fala muito de que isso é uma questão que são os religiosos que defendem, tudo. E realmente eu acho que não é assim. A questão da vida, da proteção da vida desde a concepção, ela pode sim ser defendida sem que exista a necessidade de se falar sequer em religião. Ela pode ser defendida sob o aspecto da moral, inclusive de um direito natural, da compreensão segundo a qual a vida deve ser preservada e que existe um direito natural à vida que antecede qualquer sociedade, qualquer direito positivo e que, portanto, é possível defender que o sujeito, o ser que se forma, tem direito a uma proteção mesmo sem se falar em religião para defender esse ponto de vista. Não sei se deu para entender essa distinção importante entre Estado laico e a possibilidade de, dentro de um Estado democrático, defender as ideias que cada um tem com todas as suas convicções do mundo, sejam elas ideologias teístas ou ateístas, não importa. Porque, no fundo, se a gente for espremer tudo, todo pensamento, todo tipo de visão a respeito do mundo pode ser interpretada como uma crença, como uma convicção religiosa. Acontece que existem as visões que são religiosas, que são teístas, ideologias, portanto, teístas, e existem as ideologias ateístas, mas todos, todos, numa sociedade democrática, têm direito a participar dela com sua opinião completa, sem mutilação. O que não pode de nenhuma forma tentar impor aos outros práticas que, formas de vida apenas com base nisso. Então, eu acredito que o debate a respeito daqueles que defendem a vida se torna até mais forte do ponto de vista argumentativo, quando deixam de lado a questão religiosa e defendem isso sob um aspecto de um direito natural, de um direito à vida simplesmente que antecede estados, que antecede constituições, quer dizer, é interessante porque o STF tem julgado recentemente um tema a respeito do aborto e bem, inclusive esse projeto de lei que está aí agora, ele procura reagir ao próprio movimento do STF em relação a esse tema e já tem um voto da Rosa Weber, se não me engano, em que, veja só que coisa impressionante e audaciosa, ela chega a mencionar no voto dela, que ela já proferiu o seu voto, de que a Constituição Federal de 1988 ela não não traz nenhuma proteção de direitos fundamentais para aqueles que ainda não nasceram, porque a Constituição ela diz o que? Que os direitos fundamentais são garantidos aos brasileiros e estrangeiros, quem são brasileiros são aqueles nascidos no Brasil, quem são estrangeiros são pessoas nascidas que estão no território nacional, então o que ela afirma no voto dela? Olha só, que a Constituição não não assegura nenhum direito a direitos fundamentais para pessoas não nascidas e que portanto nem mesmo deveria existir limites para o aborto ser praticado, nem mesmo se estivéssemos falando de uma gravidez com mais tempo de gestação. Agora, olha como esse argumento é perigoso porque significar então e o PL trata disso lá no PL eles têm lá uma justificativa as justificativas do PL e fica claro que eles estão rebatendo a postura do Supremo Tribunal Federal nesse tema e lá tem um argumento que diz isso equivaleria a dizer o seguinte que antes de 1988 antes do constituinte escrever que brasileiro teria direitos fundamentais portanto direito à vida então quer dizer que antes de 1988 os brasileiros não tinham direitos fundamentais não tinham direito à vida veja a distinção importante entre direito positivo e direito natural segundo uma visão do direito positivo eu poderia afirmar até esse extremo absurdo de que só quando o constituinte escreveu que eu tenho direitos fundamentais e direito à vida é que eu passei a ter direito à vida e sabemos que existem documentos muito mais antigos inclusive declaração dos direitos do homem do cidadão e por aí vai que já já apregoam um direito fundamental direitos fundamentais que que estão acima dos estados que estão acima das constituições entende? então isso é uma coisa assim veja como é um embate de ideias embate bastante interessante da gente fazer agora o que esse PL pretende mudar? o PL ele traz a seguinte questão lá diz o seguinte que em todos os casos todos os casos de aborto inclusive no caso de aborto que é o aborto praticado por causa de estupro se existir viabilidade fetal ou seja se existe viabilidade do feto viver fora do útero e presume-se isso a partir de 22 semanas de gestação então que o aborto praticado nessas situações deve ser equiparado ao crime de homicídio bom eu acho que realmente assim existem falhas aí ou pelo menos questões muito polêmicas equiparar por exemplo essa prática ao homicídio simples fazendo com que a pessoa a mulher que aborta ficasse ali sujeita a um crime a uma penalidade equiparável a do homicídio me parece um problema bastante sério também muito questionável porque nós estamos falando de situações totalmente diferentes e a dosimetria das penas ela precisa considerar as diversas diferenças nas situações outra coisa importante é bom também o crime de estupro por si mesmo ele tem uma pena que vai até 10 anos e aí isso já foi falado amplamente na mídia o crime de homicídio tem uma pena máxima até 20 anos então isso traria também a situação de prever para um ato que decorre de uma violência no caso um aborto praticado por causa de um estupro que esta vítima tivesse uma pena ainda maior do que aquele que deu início a toda a violência então veja que aí temos outras questões outro problema que precisa ser considerado mas olha não é esse um tema simples você pode ver nesses minutos que a gente está discutindo aqui que é um tema bastante difícil é um tema bastante difícil e eu acho que os radicais eles raramente tem razão e nesse caso me parece que que é exatamente assim aqueles que defendem uma postura radical que que acredita que um ser um ser que vai se formando não tem nenhuma proteção eu acho isso uma postura bastante perigosa do ponto de vista da vida por outro lado aqueles que desconsideram completamente a mulher como se ela fosse um mero objeto também erram praticam ali uma uma postura bastante insensível muitas vezes cruel em relação a mulheres que sofrem que são vítimas de tanta violência no mundo inteiro então me parece que o debate muitas vezes é feito de fanáticos de um lado daqueles que acreditam que a mulher é um mero objeto e do outro lado aqueles que também pensam que o ser que se forma na vida no ventre materno também é um nada então acho que essas duas posições me parecem equivocadas e entendo que o equilíbrio é o caminho mais acertado e o direito já caminha nesse sentido então não vejo muitas necessidades de modificação nesse momento bom essas são as questões que eu queria trazer aqui hoje diga aí nos comentários o que você pensa desse assunto e muito polêmico então existem pensamentos diversos como eu falei tanto de homens quanto de mulheres para todos os espectros dentro desse tema na sociedade tá bom meus amigos vamos nos falando e não deixe de comentar aqui qual é a sua opinião a sua posição nesse assunto e nos vemos aí em outros vídeos até mais tchau tchau